What's up, my friends? Estamos começando a aula 10 do modo do AngularJS1, né, do BMI. Lembrando que teremos o modo do AngularJS2 em junho, julho, junho, julho, mais ou menos, tá? Porque na sequência também teremos o modo de native script, etc. Então tem que ter, e vai ter um de typescript também, porque é necessário. A porra toda vai ter, os caralho aqui, pode ter certeza que o BMI vai ser bem completo sobre os conteúdos. Então você vai poder escolher entre o 1 e o 2, foda-se, tá certo? Então vamos continuar nossa aula agora conhecendo um pouquinho sobre o NG Style. What the fuck is that shit, motherfucker? Bom, o NG Style, ele é uma diretiva que o quê? Ele estiliza diretamente no seu elemento. Cara, isso não é legal, tá? Então a gente vai evitar ao máximo utilizar isso, tudo bem? Mas eu quero que vocês conheçam por isso que eu estou mostrando, então tem que saber que existe essa parada aí. Pra gente mostrar isso funcionando, essa diretiva, vamos criar um estilo pro título do H1, né? Só que olha só, com o NG Style o nosso título não vai estar no CCS, vai estar no JavaScript, velho! Puta que pariu! Tá certo? Vai, ó, é, vamos ver esse código como é que é? Você tá doido, rapaz? Você tá doido? Pois ó, não tô, tá? Não tô. Vamos ver, olha como é que fica o código, tá? Por isso que eu digo que a gente não vai usar, mas olha, raras exceções vai poder usar. Então é bom você conhecer que tem isso daí, NG Style. Você cria o estilo como um objeto, um JSON na VM, que é o nosso contexto, nosso escopo do controller. Então eu coloco o título Style lá. Vamos passar o valor daí, ó, que nós criamos no contexto, no escopo do controller, título Style, lá para onde? Onde nós vamos utilizar no elemento do HTML com o NG Style. Então esse é o valor que vem pra cá e ele seta como o estilo que nós temos, tá? Então nós vamos ver isso aí agora lá no editor. Fazemos o quê? Então pegamos o código da aula 9, né? Salvamos como. Crio aqui minha pastinha da aula 10, que tem outros exemplos. E eu vou salvar como aula 10.html, tá bom? Olha só. Vamos colocar em pasta as aulas. Eu até refatorei a nomenclatura e tal das pastas dos códigos, pra ficar cada um, porque tem vários exemplos. Então eu separo por aula, depois os outros vão ter JavaScript separados, CSS, etc. Então vai ficar melhor, mais modularizado também o nosso conteúdo, tá bom? Então, aula 10 agora, o que eu tenho que fazer do NG Style, né? Eu tenho que criar aquele objeto, então, deixa eu pegar aqui, fazer bem igual nós estamos fazendo. Vou pegar o objeto do título Style aqui no meu controller por enquanto, tá bom? No meu controller do UserController. E aí o que que eu faço? O que que eu tenho que utilizar, ó? Aqui, ó, NG Style, tá certo? Eu tô utilizando o Data pra validar HTML5, aquela porra toda. Tudo bem? Vamos lá no título, ó. Primeiro, esse aqui é o Gat... É esse... Ô, filha do Macken. É filha da... Isso aqui, ó. Aula 10 é isso aqui. Ó, como tá o nosso título, beleza? Vamos mudar agora com o NG Style. Deixa eu aumentar um pouco a ponta aqui, que a aula passada tava... Ó, o NG Style, que vem o quê? Qual que é o valor dele? Ele vai ter isso aqui virado em CSS. Esse JSON vai ser convertido em CSS. Tá certo? Ó, e aí então, vamos ver. Olha aí a parada. O que que é onde você ouviu? Então ele aplicou esse estilo diretamente no nosso título, ó. Tá certo? Porém, ele faz isso com o JavaScript. A gente sabe que isso aí fere um pouco a responsabilidade única do CSS, do JavaScript, HTML, etc. Tá bom? Bom, mas você tem que saber, conhecer todas as formas possíveis de criarmos, estilizarmos nossos elementos no NG. Bom, esse Style é também bem simples. Pode fazer direto lá. A gente tem como fazer condicional também, tudo bem. Só que eu vou colocar pra gente não perder muito tempo da aula, isso aí é um exercício que eu vou falar mais pro final. Tá? Então, ó, NG Style. Apenas isso cria o Style no contexto, no escopo do controller. Tem que estar como JSON. Ó, olha como que tá as regras do CSS, tá certo? Tem que estar desta forma, senão ele não vai compilar corretamente o estilo. Então você pode confirmar aqui, ó, o estilo, tá certo? Pelo console, lógico. Olha, ele... Então, o NG Style, ele vai se definir diretamente com a tag Style no nosso elemento, tá? Então, por isso que chama NG Style, ele vai definir inline o estilo do CSS, ponto size, textalign e color. Ó, ponto size, ponto size, textalign e color. Entendeu? Então ele coloca, converte naquilo ali, no nosso HTML, que é a regra do Style. Tudo bem? Então, vamos voltar lá para os slides. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre o NG Class. Ó, por que isso daí? Ele já melhora um pouquinho as coisas, porque nós podemos definir as nossas regras de CSS no CSS. É, porra. E aí, chamar navio, tá? Bem fácil. Com o quê? Com a diretiva NG Class. Então, veja. Eu defino aqui minha classe no CSS. Atom título. Que é aquele mesmo valor, os mesmos valores que eu coloquei como JSON na passada, tá bom? Agora tá em CSS. E aí, eu vou fazer o quê, ó? Eu vou colocar o nome da minha classe CSS no escopo do controller. Que é título Style, é só o nome da classe agora. Beleza? E aí, eu utilizo o NG Class no H1, só pegando o valor desse título Class que está no User, do User Controller. Tá bem fácil, né? Muito fácil isso. Vamos lá para o código, ver como que fica. Pronto no código, então, ó. Vou colocar aquele CSS que nós colocamos do Atom título, tá certo? E aí, o que que eu faço? Ó, aqui como é título Style, tá certo? Eu tenho que criar este valor aqui, ó. Aqui já tem esse JSON. Então, no caso, nós só precisamos colocar o nome do quê? Da regra do CSS, da classe do CSS que criamos. Só isso que foi a mudança. E é lógico, óbvio, que no H1 nós vamos utilizar DataNG Class, tá? Opa. Em vez de Style, tudo bem? DataNG Class. Vamos ver, então. Vamos lá. Na nossa aula 10, ó. Tá ali, ó. É o mesmo estilo, né? É o mesmo, é o mesmo, vamos dizer assim. Vamos dar uma olhada aqui no nosso elemento. Vamos inspecionar. Dessa vez, o que que ele vai fazer, ó? Ele adicionou no Class, no nosso atributo do HTML, Class. E pronto, ó. Então, se eu tirar essa Class, tá certo? Ele vai fazer o quê? Vai voltar preto lá, normal. Entendeu? Então, a ligação do Class é muito melhor do que o NG Style, velho. Gente, então, se você, porra, você pensa em usar o NG Style, você sabe que você vai poder usar o NG Class. E ele tem poupa muito perrengue, né? Foda-se, né? Ó, esquema é Class, velho. Esquema é Class. E outra, outra, ó. Dá pra você fazer uma coisa pra retornar o valor diferente, tá? Da classe. Vamos fazer um exemplo bem simples. Bem simples. Eu vou pegar aqui, vou criar uma função chamada GetTituloStyle, tá? Ó, é uma função, olha. Tá certo? O que que eu vou fazer com ela? Vou criar aqui, então, a minha função que vai retornar isso aqui. Ô, caceta. O tecladinho aqui tá na hora da morte também, essa porra. Ó. Então, ó. Essa função do título Style, ele só vai retornar AtomTítulo. Só preciso fazer isso. E aí, GetTituloStyle, né? GetTituloStyle. Tá certo? Eu vou até deixar tudo juntinho. Só pra ficar pitiulo. Vamos ver? Deixa eu fechar aqui. Ó lá. Certinho, né? Certinho. A gente consegue, então, fazer o quê, ó? Dependendo de alguma coisa, retornar diferentes, nomes diferentes pras classes. Já pensa aí que vai ter exercício de condicional com essas classes aí, com o Ninja Class. Porque ele já nos dá muito poder pra fazer isso. Tá certo? Então, tem mais uma forma que nós podemos utilizar o Ninja Class. Eu quero mostrar pra vocês. Antes disso, quero mostrar a sintaxe. Então, pra isso, vamos lá nos slides. Agora que eu vi que tá escrito Function ali, ó. É Function, né? Você sabe que no slide ali é Function, tá? Então, tá? Mão pra frente aí, ó. Porém, o que é o melhor do Ninja Class? É o seu uso condicional. Como assim? É verdade. Porque nós temos uma forma muito simples de utilizarmos uma classe dependendo do seu valor. Olha que sintaxe fácil. A gente tem classe, o nome da classe do CSS, dois pontos, aí um valor booleano, true ou false, pra ver se ele é o condicional, né? Se você vai mostrar essa classe ou não. Então, para ilustrar esse exemplo condicional do Ninja Class, nós podemos colocar o quê? Uma classe bold, né? Que é o negrito. Dependendo se clicarmos no checkbox, no user selecionado. Então, qual que é o esquema, né? No user selecionado, você deixando true, você vai fazer com que o Angular adicione a classe bold nessa linha do tr. Mais fácil a gente ver lá no código, né? Bora! Precisamos aqui adicionar a classe bold, então, ó. Tá? Eu já tinha copiado pra não perder tempo. Então, bold, font-weight bold. Bem fácil. Correto? E aí, o que nós vamos fazer, então, ó. Aqui, dependendo do clique, ó. Tá certo? Nós podemos utilizar o class ainda e também o data ng class. Não tem problema nenhum fazer isso aqui, né? Como que é, então, ó. Bold, que é o nome da nossa classe, ela depende de qual valor do user selecionado aqui, ó. Tá certo? Bem simples, né? Bold, user selecionado. Vamos ver, então, como é que ficou o nosso arquivo da aula 10. Quando selecionarmos aqui, ó. Olha só, tá vendo, ó. Então, tá ficando em negrito como a gente imaginou, como descrevemos no nosso CSS. Tá certo? Vamos voltar rapidinho pro slide ali, só pra eu explicar mais uma coisa. Agora, no esquema legal, pra utilizar o ng class, é quando podemos combinar suas classes ali na mesa diretiva, no ng class mesmo. Tá? Então, olha só esse códigozinho. Nós temos o bold e vamos ver agora o strike. Strike é aquela risca por cima do texto, tá? Então, agora, vamos inverter. Vamos colocar que bold é pra todo mundo. Certo? E o strike é riscado, é só pra quando seleciona. Então, vamos colocar isso aqui no nosso código. Antes, vou adicionar o CSS, que é o strike, tá certo, ó. Então, ele nada mais é do que o text decoration, line true, né, line true. Ok? E aí, o que que eu preciso fazer, então, ó. Refatorar aqui. Vou negar o bold, ou seja, ele não vai usar a classe bold, é, pra quando eu tiver selecionado, tá? E eu vou fazer o quê? Quer dizer, é, você já vai ver, ó. Vou colocar o strike aqui, tá, ó. Strike, agora, ele sim, vai ser quando eu tiver selecionado. Então, vamos lá, ó. Caceta de Mac mesmo. Ó, vamos ver, vamos ver, ó. Vou clicar. Tá vendo, ó? Então, todos estão em negrito. Todos estão em negrito. Beleza? E aí, o que que eu faço? Adiciono o strike apenas quando o checkbox aqui é true, ó. Então, aqui é só quando true, tá bom? Aqui, ele vai fazer o quê, ó. Quando você seleciona na linha, ele nega o bold. Ele vai negar. Então, ele vai tirar a classe bold. Veja aqui comigo, ó. Tá? Então, perceba a ideia. Quando a gente tem, a gente tem o bold em todas, ó. Tá vendo? Desculpa, cadê? Aqui. Classe ng, ó. Aqui, ó. Class. O item, que a gente tá no item. E o bold, que é adicionado em todos. Tá? Por que que é adicionado em todos? Porque eu inicio ele como false. Tá? E o user selecionado, ele é false, né? A gente já tinha... Ele não tem valor, ele é false. Só quando você clica, ele fica true. Tá certo? Então, isso daí, ó. Já nos dá uma visão de como podemos utilizar classes de forma condicional no Angular. Tá? Não se preocupe que você vai ter que fazer um exercíciozinho mais maroto aí sobre isso. É lógico, né, menino? Bora, seu menino, para o último tópico da nossa aula, que é o NGIF. Hum, o que será que você acha que ele faz? Bom, rapaz, né, cara? Fácil, né? Ele, ó, remove ou recria o elemento no DOM, dependendo do que você passa. Então, você vai passar NGIF. E aí, uma expressão para ele. Muito normalmente, a gente passa o quê? Um valor, que é o NGmodel, e é um true e falso. A gente usa sempre um booleano, um valor booleano, tá? E aí, a diferença entre o NGIF do NGShow e Hide, é que o NGShow e Hide trabalha com a visibilidade. Então, ele só muda display para non-block da vida, tá? E o NGIF, não. Ele retira e insere de volta o elemento no DOM. É diferente. E você tem que ter cuidado no escopo, quando você está utilizando o NGIF. Por quê? Porque quando você retira ele, o escopo dele é destruído. E aí, se você volta esse elemento, ele volta com o escopo novo, tá? Então, é bom ficar atento com essas coisas aí. Então, no NGIF, se você passa um falso, ele vai esconder, vai eliminar aquele elemento do DOM. Se você passa true, então ele mostra, deixa criado esse elemento no DOM. E vai ser bem simples a gente testar isso agora, super rápido. Como? A gente vai colocar lá naquele nosso button, que tinha o NG Hide, lembra? Vamos colocar o NGIF nele, utilizando o valor de User Editing. Por quê? Lá no nosso User Controller, já tem o VM Editing igual a falso, né? Então, quando é falso, ele vai fazer o quê? Ele esconde. Quando eu clico e virar true, ele vai mostrar o nosso botão de save. Tá certo? Vamos lá para o nosso código conferir isso daí. Voltando aqui no nosso editor, o que eu vou fazer? Única coisa aqui no meu botão, o botão do save. Eu vou colocar agora é User Editing e o NGIF. Olha só, só isso aqui, meu querido, só. Vamos ver o que vai acontecer, então. Vamos pegar aqui, eu vou até mostrar com o console, tá? Para você ver que não existe. Por enquanto não tem botão aqui, ó. Vamos ver, ó. Não tem botão, tá vendo? Agora eu vou fazer o quê? Vou editar, ó. Opa, editei. Tá vendo, ó? NGIF com NGIF aqui, ó. Então ele adicionou esse botão novo. Ó, que beleza. Viu? E se eu editar, então, edito, vou salvar ele. Vai retirar o elemento do DOM, tá? Então, às vezes, quando você só quer... Se quer que o elemento esteja lá e você só quer mudar a disponibilidade. A visibilidade, caralho. Você use o NG Hideshow, né? Porque isso aí pode poupar também muitas modificações. Você vai colocar NGIF, você não vai colocar muitos elementos para eles serem atualizados, modificados. Isso aí pode pesar na sua performance, né? Porque ele tem que refazer aquela porção do DOM ali. Tudo bem? Entendeu, então? Essa parte do NG Style, NG Class e NGIF que nos facilitam o quê? A estilização dos nossos elementos. Tá certo? Bom, agora é óbvio. Vamos finalizar nossa aula. Com exercícios, é claro. Então, vamos lá, né? Nós tivemos três tópicos, vamos ter quatro exercícios só agora para essa aula. Dez. Conseguimos fechar a meta de dez aulas na semana aí? Porra, é nóis, hein? Então, o primeiro exercício, o que que é? Criar uma funcionalidade para estilizar a linha da tabela. Quando o usuário for selecionado, mas via checkbox, né? Selecionado via checkbox, porém utilizando NG Style, que foi a primeira coisa que nós vimos na aula. No segundo exercício, eu quero que você crie mais duas classes condicionais. Quando o elemento, ele é selecionado com NG Class, tá? Então, com aquelas classeszinhas lá, tipo aquele objeto condicional, beleza? E no exercício três, zebrar a lista utilizando um teste ternário no NG Class. E no quarto, eu quero que utilize o NG If para estilizar ali na lista dos usuários, quando o elemento está sendo editado, tá? Agora, o que que eu quero que você faça? Agora, em vez de enviar apenas o MD, eu quero que você me mande também o HTML. Então, você vai criar, na verdade, dentro de Class 10, por exemplo, tá? Eu quero que a partir daqui sempre seja assim. Então, no Class 10, você vai criar uma pasta com o seu nome do teu usuário do GitHub, tá? Só o usuário do GitHub. Lá dentro, você vai colocar o seu MD e o seu arquivo HTML. E você vai comitar e vai dar o push por request com essa pasta, tá bom? Eu vou deixar até isso descrito lá no nosso repositório dos exercícios. Tudo bem? Então, até mais. Até a próxima aula. Be me.